Bom dia, meus amigos botafoguenses. Infelizmente, o campeonato terminou para o nosso fogão ontem, mas não fiquem chateados, nem revoltados, porque um bom torcedor, um bom vencedor, sabe o valor de uma derrota, sabe que a vida não é feita só de vitórias, mas até porque uma vitória conquistada depois de uma série de derrotas tem um sabor e um valor muito maior, assim como aquele nosso título de 89, depois de um jejum e uma espera de 21 anos, que foi justamente nesse jejum de 21 anos que o Botafogo alcançou a maior invencibilidade da sua história, conseguindo uma marca de 52 jogos invictos em apenas 10 meses, entre 77 e 78. Invencibilidade essa que foi quebrada pelo Renato Sá, que, curiosamente, depois quebrou a mesma invencibilidade do Flamengo de Zico, jogando pelo nosso Botafogo. E o Botafogo, ele me lembra muito o Senhor Jesus, porque o Botafogo conquistou o seu título de glorioso quando eu ainda não era nem nascido, num passado distante, em 1910, assim como o Senhor Jesus conquistou toda a sua glória há muito tempo atrás, antes de eu nascer. E esse título de glorioso, essa glória não pode ser apagada pelo clube, nem hoje, nem amanhã, porque essa conquista do passado jamais será esquecida, assim como Jesus não perdeu o seu título de rei dos reis, mesmo com a sua morte na cruz. E eu também faço essa analogia do Botafogo com o Senhor Jesus, por causa da nossa estrela solitária, que me lembra muito a brilhante estrela da manhã, e essa chama, esse fogo do Botafogo é como a chama do Espírito de Cristo que nunca se apaga, essa chama e esse fogo eterno que faz a gente queimar de amor e graça em todo o nosso corpo e em todo o nosso ser. E é por isso que eu peço a vocês que não fiquem alimentando essa fama crescente de que a torcida do Botafogo é a torcida do Chororô, porque no passado os seus pais, os seus avós não eram conhecidos dessa forma, o Botafoguense era respeitado no mundo todo porque as pessoas tinham conhecimento da importância do Botafogo na formação e no título do Tricampeonato Mundial da Seleção Brasileira. Eles sabem como o Botafogo foi importante emprestando peças valiosíssimas para esse Tricampeonato. Então, que vocês não fiquem murmurando, aceitem a derrota e o momento do clube, independente do tempo que ele venha passando por mais um jejum na sua história. não fiquem invejando a conquista dos outros, não fiquem querendo ser como outras pessoas ou como outros clubes. Valorizem quem vocês são, valorizem a sua própria vida, as suas próprias conquistas e deixem que os outros falem o que quiserem, pois você sabe quem você é e vocês sabem que apesar de nós não termos o título de campeão mundial de clubes e também não temos a maior torcida do Brasil, mesmo assim com a nossa humilde torcida em termos de números, somos nós que temos o título de o glorioso e a nossa estrela solitária nunca vai deixar de brilhar, não permita que a sua estrela solitária deixe de brilhar por causa de um mar de estrelas, não se deixe ser ofuscado pelo brilho das outras estrelas, mesmo que elas sejam uma nação de 40 milhões de pessoas, mantenha a sua estrela solitária brilhando fortemente, porque esse sol interior não pode se apagar jamais. Sendo assim, eu deixo aqui a minha torcida para o outro alvinegro mineiro, apesar de ser difícil, devido ao saldo de gols do Palmeiras, eu deixo aqui a minha torcida para o Galo, porque o Galo me lembra muito São Pedro, que foi onde o nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja, porque nela as trevas não prevalecem jamais. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo à sua graça, que vocês tenham um ótimo dia e uma semana muito abençoada. Gratidão. Gratidão.